Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês a crítica em vídeo de um dos filmes mais aguardados de 2024 Wicked, parte 1, que chega aos cinemas no próximo dia 21 de novembro Então continua assistindo e vê o que a gente achou do filme Em 1995, Gregory Maguire resolvia expandir o universo do mágico de Oz, que foi criado pelo L. Frank Baum Com uma história que contaria a origem da Bruxa Amado Oeste e não apenas dela, como de vários outros personagens E ele resolveu criar Wicked, a história não contada das bruxas de Oz Nesse romance, a gente é levado a uma Oz que está à beira de uma explosão política e social Então o livro, ele é bem denso nesse quesito E ele mistura inúmeros elementos, tanto sociais e realistas, quanto fabulescos e fantasiosos E depois de ter ganhado uma adaptação musical pra Broadway, que se tornou uma das peças mais aclamadas da história da Broadway A gente é convidado a retornar pra esse cosmos com o lançamento de Wicked, parte 1 Que traz ninguém menos que Ariana Grande e Cynthia Evo ao elenco protagonista Como eu já comentei, a trama nos leva de volta pra Oz, mas dessa vez acompanha Elphaba Uma jovem menina que nasceu com a pele toda sediada e que é interpretada pela Cynthia Evo E que passou a vida inteira sendo renegada e marginalizada Maltratada, inclusive, pelo próprio pai, que não aceitava ela como a filha E culpando a si mesma pela condição física da irmã mais nova, a Nessa Rose Ela resolve ficar quieta na dela Ela tem poderes mágicos, mas ela não desenvolve essas habilidades da forma que deveria E ela resolve ficar na dela e cuidar da irmã mais nova, servir como um aparato, como uma guia Quando a Nessa Rose é aceita na Universidade de Tis, a universidade mais prestigiada de Oz Ela acompanha a irmã até lá Só que ela chama a atenção de uma feiticeira muito poderosa Que é a diretora da universidade, chamada Madame Morrible Que é interpretada pela Michelle Yeoh E essa diretora percebe nela um potencial mágico de extremas proporções E resolve admitir ela na Universidade de Tis Pra poder treinar ela e pra poder fazer com que ela desenvolva essas habilidades completamente inatas E que podem transformá-la numa das maiores feiticeiras de todos os tempos em Oz Só que, além de causar um certo desconforto na Nessa Rose Porque a irmã mais velha vai estar lá o tempo inteiro E ela acabou chamando mais atenção do que ela mesma Ela tem que dividir o quarto com uma garota extremamente fútil Extremamente superficial, chamada Galinda Interpretada pela Ariana Grande E a partir daí, a história começa a se desenvolver Porque, pra aqueles que não conhecem a peça musical ou o livro A Galinda, que logo depois se chamaria Glinda E viraria a Bruxa Boa do Norte E a Elfaba, elas não se bicam Elas não se dão bem Só que, conforme os dias vão passando, os meses vão passando Elas acabam se tornando melhores amigas E, com isso, elas também se tornam confidentes E elas unem forças pra poder entender o que está acontecendo em Oz Porque, como eu falei, o livro tem aquele teor político e social E, no musical e na adaptação comandada pelo John M. Chu Esses teores voltam, essas temáticas voltam E elas são sempre pinceladas com aquela questão fabulesca, fantasiosa Como a gente já pode imaginar E com várias sequências musicais Só que elas são focadas no fato de que os animais Que outrora eram acadêmicos, professores, cientistas e grandes pensadores Estão perdendo as habilidades consideradas humanas, por assim dizer Estão voltando a uma espécie de estado primitivo E a Elfa tá entendendo o que é ser uma responsabilidade Que é estar completamente alheia à sociedade Ela emerge como uma justiceira social Pra tentar entender o que tá acontecendo E, nesse caminho, ela é acompanhada pela Galinda Que, apesar de fútil, ela tem o coração no lugar certo E ela percebe que ela quer ajudar a melhor amiga Do jeitinho dela Então, essas são as múltiplas tramas que se desenrolam no filme E, diferente do que a gente podia imaginar Porque a gente sempre fica com o pé atrás com adaptações Principalmente com adaptações de grandes peças da Broadway Wicked é um acerto É uma obra-prima cinematográfica É um dos melhores títulos do ano E posso dizer que é uma das melhores adaptações musicais do século XXI Chegando a níveis de adaptações como Hairspray Como Chicago E tantas outras que encantaram o público e a crítica Antes de falar do trabalho primoroso do elenco Eu preciso comentar sobre a capacidade incrível do John M. Chu Em trazer adaptações literárias ou teatrais à vida Ele já ficou responsável por Podres de Ricos Que se tornou uma das comédias românticas mais bem recebidas da década passada Ele encabeçou a adaptação de Em um bairro de Nova York Que também foi muito elogiada E agora ele volta com Wicked Então, ele não é nenhum estreante nesse cenário Ele já é uma espécie de veterano de guerra E ele sabe exatamente como conduzir as duas horas e quarenta De uma forma a não deixar nem muito frenético e nem muito monótono Ele sabe dosar as questões do drama Da comédia, das sequências musicais Das sequências fabulescas E ele trata tudo isso com a mais pura homenagem Óbvio que ele pega muitos elementos emprestados da peça Ele traz algumas coisas a mais do romance do Gregory Maguire E ele constrói uma espécie de epopeia mágica Que nos envolve desde o primeiro minuto Até chegar aos créditos finais E deixar a gente completamente frustrado Porque a gente vai ter que esperar mais um ano Pra poder assistir a segunda parte Então, o John M. Chu faz um trabalho magnífico E ele tá sempre aliado com as roteiristas Dana Fox e Winnie Roseman A Winnie Roseman, ela assinou a história da peça musical Ao lado do Stephen Schwartz Então, ela já sabe como lidar com essa trama E essa transposição dos palcos E do mundo literário para os cinemas Funciona perfeitamente Pra além do trabalho desse trio de mãos extremamente habilidosos A gente tem um eleito que se rende a performances espetaculares Michelle Yeoh, recente vencedora do Oscar Faz um trabalho maravilhoso como a Madame Morrible Ela traz uma espécie de classicismo Daqueles vilões dos anos 80 e 90 Com a própria pose e com os próprios figurinos que ela usa E pra aqueles que não conhecem a história Isso já é um spoiler Então, tipo, ela é uma das antagonistas A gente tem o Jonathan Bailey como o fieiro Que aparece como um príncipe charmoso E completamente despreocupado com a vida Mas que também tem o coração no lugar certo E ele se torna aliado tanto da Elphaba Quanto da Galinda Nesse meio tempo, nesse primeiro ato Dessa duologia inesperada A gente tem o Jeff Goldblum Em uma de suas melhores interpretações Como o Mágico de Oz Aquele charlatão que vem do nosso mundo Que vai parar em Oz E que, aparentemente, posando como Uma espécie de pai superprotetor E onisciente, onipresente Ele só pensa no poder E só pensa no que ele deseja E, no caso, ele é responsável Por transformar os animais Que são personificados Em animais selvagens E garantir que os humanos Sejam a raça dominante De toda Oz Então, ele faz um trabalho muito, muito bom E ele consegue nos envolver Parece que ele é do bem Mas depois ele mostra as verdadeiras caras E é claro que eu não posso deixar de falar Da Cynthia Reeve, da Ariana Grande A Cynthia Reeve, ela já vem do teatro Ela tem um Tony Então, ela sabe como conduzir E ela sabe que, enquanto no teatro As expressões são propositalmente mais exageradas Pra que todo mundo possa ouvir e falar Ela consegue se restringir Pra encarnar a Elphaba E ela faz um trabalho magnífico também Ela está fabulosa Ela é a Elphaba E é claro que ela Tem uma potência vocal maravilhosa E o final do filme Que traz aquela conhecida rendição De Defying Gravity Ela simplesmente consegue trazer elementos novos Alguns ineditismos Que são muito bem-vindos E que conseguem emocionar até os mais céticos E até os não tão fãs de musicais Ariana Grande também Esse ano ela lançou o Eternal Sunshine No Mundo da Música Agora ela faz esse paralelo Em cinema com a melhor personagem da câmera dela Que é a Galinda E ela se sente muito confortável Em interpretar essa personagem Porque era um sonho de criança dela Ela sempre quis viver a Galinda Em Wicked Não necessariamente no teatro Mas viver a Galinda E ela consegue realizar esse sonho Então dá pra ver que ela conhece muito bem a personagem Ela tem alguns trejeitos Que fazem com que a gente se apaixone pela Galinda Logo de cara E ela é o escape cômico Então ela conduz a narrativa Como paralelo Em relação à dramaticidade E ao próprio melodrama Que a Elfaba carrega E as duas tem uma química muito boa Elas funcionam sozinhas Então a gente tem a Cynthia com Defying Gravity A gente tem a Ariana Grande com Popular E as duas tem uma química muito boa Que já começa a despontar Desde o primeiro momento que elas se encontram Passando pelo dueto em Loathing Que é uma das cenas mais engraçadas do filme E culminando na parceria delas Em que uma entende o que a outra quer fazer E que elas vão manter a amizade Elas vão manter o que elas têm Mesmo que elas sejam obrigadas a se separar Então as duas são Obviamente a força motriz do filme E eu não me surpreenderia Se ambas conquistassem uma indicação Pro Oscar Porque são atuações simplesmente fantásticas Bom gente Essa foi minha breve crítica em vídeo De Wicked parte 1 Lembrando que o filme chega aos cinemas nacionais No próximo dia 21 de novembro Não percam Confiram esse filme É um dos melhores do ano E vai valer muito a pena Mesmo aqueles que não são fãs de musicais E depois voltem aqui Comentem o que vocês acharam Que eu quero saber E muito obrigado por assistirem Até mais